O que é a Galinha Pintadinha? O que é a Galinha Pintadinha? Vem a Galinha, o Galo, o Carijó, o Pintinho, a Baratinha e a Babalecinha, a Bebelinha. Sim, eles são muito lindos. E fofinhos. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Olha quem saiu primeiro. Galo. Agora vou desenrolar o outro personagem. Olha a Galinha Pintadinha. E olha quem saiu agora. O Pintadinha Amarelinho. E agora saiu a... E agora saiu a... A Baratona. A Baratinha. Olha aqui as asinhas delas. Tudo mundo está feliz. E baixe palma, baixe palma. E bater no nariz. Bom, esse é o cenáriozinho. O que é o seu nome? Eu sou a Baratinha. Eu sou a Baratinha. Ah, tudo bem? Oi. Você gosta de assistir a esses vídeos? Uhum. Dá um beijinho aqui. Eee. Você quer brincar? Claro. Então, vamos brincar aqui. Vamos brincar de pular? Sim. Ah, caiu o jardim. Caiu. Está de conta cabeça. Uma boboletinha. Faz ginastiquinha. Uma boboletinha. Faz ginastiquinha. Uma baratinha. Fazendo ginastiquinha. Duas baratinhas. Fazendo ginastiquinha. Quatro baratinhas. Fazendo ginastiquinha. Um peixinho amarelinho. Dá daqui na minha mão. Na minha mão. Quando quer comer bichinhos. Nos seus pés. E no gelicístico. Calchão. Ele baixa as atas. Ele faz piu piu. Mas tem muito medo. É do gavião. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Cúricó que você faz. Pô, pô, pô. 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 Olha que bonitinho. Quem é essa? A galinha A galinha Peitadinha Ela vai ficar aqui com essas amiguinhas Tchau, amiguinhas Tchau Quem é esse aqui? Beijinha amarelinha, quero ver Lindinho É baracinha Que barulho que ela faz? E ela não faz barulho nenhum Ela usa set size de filó, não é? É Ou é mentira dela? É mentira da barata Tchau Olá, turminha Olá Eu vim passear Eu também O senhor amarelinho Quantos anos que as suas amigas têm? A borboletinha tem duas semanas e a baratinha tem dois meses E eu tenho quatro anos Você tem quatro anos? Sim Puxa, e o galo carinjó? Também É mesmo E você? Eu tenho um aninho Um aninho? Igual minha irmã? Chama Herão? Igualzinho Ele também é amarelo? Não, ele é cor de pele Ah, que lindo Manda um beijinho pra ele Tchau, Herão Tchau Se você gostou do vídeo E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Tchau Tchau Se você também quer ganhar um pig beijo Escreva nos comentários aqui embaixo Que a gente manda um beijo pra você nos próximos vídeos E depois a gente dá um pig beijo pra você, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Você pode vir amanhã Meu filhinho vai adorar Olha que legal É igual um desenho É igual um desenho E vai começar o... Tchau Oh, desculpa Vamos fazer de novo Desculpa Desculpa Oh... Desculpa